Bom dia galera, aqui mais um dia com vocês, nossos cachorros, aqui eu vou fazer um teste, já coloquei comida para eles, eles estão esperando, vou fazer o teste, eu vou sair de perto e eu vou ver realmente se eles não vão comer, espera, não, não, lá dentro, deixa eu ver se eu consigo colocar, sei lá, não, acho que eu não vou conseguir, acho que não vai pegar direito, ó, um já deitou, ó, consegui achar um local, vou deixar bem aqui, eu vou entrar lá dentro, não, não, não pode comer, ó, ó ó ó Ó Amém. 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 Aqui você. Senta. Sentou. Vai. A outra. É só essa. Aqui hoje. É só essa. Hoje. É só essa. Aqui. É só essa. Tchau. Começou, é? Vai. Ó. Até que. Obedeceram. Só deram uma. Só foi na ração do outro, né? Porque. São duas rações distintas, né? O hot vale a filhote. Ele usa uma ração. O grão parece com a do gold. Que é nosso. Labrador. São os grãos totalmente iguais. A importância sempre de deixar a ração elevada, né? Para cachorro de grande porte. Se faz um bem para o seu cachorro, já evita ele de gasgar. Então, vamos. 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 Vamos lá. Peraí, eu nunca vi um cachorro que gostou tanto de comer, igual esse hot water. Tem 11 meses agora. Aqui pela câmera vocês não vão ter noção, mas o cachorro come pra caramba. Ele nunca tá satisfeito. Se você tiver ração, ele come mesmo. Se deixar aberto o pacote, ou se você deixar ele entrar dentro de casa, se esquecer, porventura, ele vai comer mesmo. É um cachorro que a fome é insaciável. Ele come bem, tá? Ele come em média 550 gramas aí diário. Comeu, Tchê. Tá bom? Tá bom? Nossa, o hot está vendo água. Comendo, filho. Eu vou dar o papel, não sei. Vamos esperar o bolso de nós aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os três. Vai beber água, Bojana. Vai lá beber água, vai. Aqui, ó. Mas que cara obediente. Vamos lá. Vamos lá. Parou. Aqui é a nossa rotina pela manhã aqui. Após a alimentação, a gente vai dar uma corrida. Esperar a ração. Para depois a gente sair com eles. Vamos lá. 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 Gente, Chico. Bebe água, vai. Deixa eu filmar ele Tá patinho Valeu galera, obrigado Obrigado